Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou fazer com vocês a videoaula desse tapete ali bem simples, todo em ponto alto e o biquinho aqui ele tem ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto e ponto alto duplo. Ele ficou com 82 centímetros de diâmetro, eu usei aqui 150 gramas do fio Barroco Maxcolor no fio branco, 175 gramas do Maxcolor 6 aqui no rosa e 270 gramas aqui do fio cinza, também Barroco Maxcolor. Então, aqui com o branco do meio e esse biquinho aqui foi 150 gramas do fio branco. Então, um novelo de cada vai dar para você fazer o tapete e vai sobrar fio ainda. Ele ficou bem econômico, apesar de ser todo em ponto alto, mas eu achei assim que ele gastou pouco fio. Eu trabalhei ele com agulha número 4, mas você pode fazer com agulha número 3 para ficar mais fechadinho aqui. Eu fiz com a 4 porque depois que lava ele fecha um pouquinho os pontos aqui, então junta um pouquinho mais e fica melhor também. Se for no barbante 6, que é 85% algodão, você pode estar fazendo com agulha 3,5, com a 4 vai ficar muito aberto aqui os pontos. Eu fiz com a 4 porque é com Barroco Maxcolor, que é um fio 100% algodão. Ele ficou desta forma aqui. Aqui, depois de pronto o tapete, ele ficou com 595 gramas, então, se você for fazer só de uma cor aqui, para você ter uma base aí, você pode fazer assim. Você pode fazer menor, pode fazer maior, é só você seguir as dicas que eu deixo aqui no vídeo para vocês. Então, vamos para a nossa aula. Eu vou iniciar aqui com o Barroco Maxcolor 6, com agulha número 4. Então, eu estou usando aqui o fio branco. Ele é um fio 100% algodão, por isso que eu vou usar a agulha número 4. Aqui é o número 6, novelo de 452 metros. A indicação da agulha é de 3 a 5, então, depende aí da tensão do seu ponto. A cor é 8001. Eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Puxo aqui o fio e subo três correntinhas. Faço o primeiro pontinho para prender e mais duas correntinhas. Agora, aqui nesse anel mágico, eu vou trabalhar mais 11 pontos altos. Dou a laçada, puxo o fio e tiro de duas em duas alcinhas. Dou a laçada, puxo o fio, de duas em duas alcinhas. Então, aqui eu vou ficar com 12 pontos altos, contando com as correntinhas iniciais. Sempre fazendo aqui ponto alto. Então, aqui eu já tenho, ó, contando com as correntinhas, tenho três, seis, nove, dez... ...11, puxo um pouco aqui pra ficar melhor de trabalhar, e 12. Se você quiser fazer com mais pontos, você pode fazer com 14, com 16 pontos, só que vai chegar na altura do trabalho do tapete, que pode ser que parece que esteja sobrando pontos, você vai ter que fazer uma carreira sem aumentos. Fazendo aqui com 12 pontos, eu vou fazer aumento do início até o final do meu tapete, não vai ficar sobrando ponto. Agora, aqui na terceira correntinha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Puxo o fio, aqui eu ajusto bem pra ficar bem certinho, e puxo. Fiquei com os 12 pontos altos. Venho aqui no próximo pontinho, pego nas duas alcinhas, puxo o fio e faço um ponto baixo aqui. Pra iniciar a carreira. Uma correntinha, e no mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Então, o que que vai acontecer aqui nessa carreira? Nós vamos ficar com 24 pontos altos. Porque eu tenho 12 pontos de base, e terei aumento em cada ponto. Então, eu terei 12 aumentos, 12 mais 12, vou ficar aqui com 24. Em cada ponto alto, nós vamos fazer dois pontos juntos. Ó, sempre lembrando que são dois pontos aqui no mesmo espacinho. Se você quiser um ponto mais fechadinho, você pode trabalhar com agulha 3,5. Então, eu vou trabalhar aqui os meus pontos, até ficar aqui com 24 pontos altos, ó. Aqui eu estou com 22 pontos. Então, agora aqui nesse pontinho, ó, eu preciso fazer ali os dois pontos altos. Pego nas duas alcinhas. E faço os dois pontos pra completar aqui os 24 pontos altos. Agora, aqui onde eu tenho um ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ó, tenho ponto baixo, uma correntinha. Venho na correntinha, puxo bem aqui o fio pra ficar bem ajustado. E faço o ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Agora, nós vamos para o próximo ponto. Vamos fazer o ponto baixo. E uma correntinha, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer um aumento. Então, eu tenho aqui dois pontos altos. Nesta carreira, nós vamos fazer o aumento e depois um ponto alto sozinho. Um aumento, que são dois pontos altos no mesmo espaço. E depois, um ponto alto sozinho. Um aumento. E um ponto alto sozinho. Então, nessa carreira vai ficar dessa forma. Eu tenho aqui os 24 pontos altos, né? Eu vou continuar com os 24 pontos de base, mais 12, que são os 12 aumentos. Então, a cada carreira vai ser dessa forma. Então, eu vou ficar com 36 pontos altos. 24 pontos da carreira anterior, mais 12 aumentos. Os 12 aumentos são esses dois pontos aqui no mesmo espaço. Eu faço ele por 12 vezes, porque eu iniciei com 12 pontos altos. Se você iniciou com 14 pontos, você vai ter 14 aumentos. Então, você vai fazer ponto alto, aumento, ponto alto e aumento. Vou fazer o meu até finalizar a minha carreira. Fiz aqui o ponto alto aumento, agora eu finalizo fazendo um ponto alto aqui nesse pontinho. Que vai ficar entre o aumento e o outro, eu tenho um ponto alto. Então, eu venho no pontinho, faço um ponto alto e finalizo a carreira com ponto baixíssimo aqui nessa correntinha. Tenho aqui o ponto baixo e uma correntinha. Eu pego na correntinha, ó. E faço ponto baixíssimo. Ajusto o fiozinho aqui pra ficar bem certinho e puxo o pontinho, ó. Vou no próximo ponto, faço ponto baixo e uma correntinha. Tenho o primeiro ponto alto. Agora, os aumentos, pra não ficar a marca no meu tapete, eu vou fazer aqui, ó, nesse ponto alto sozinho. Mas eu continuo na mesma sequência. Agora, nessa carreira serão dois pontos e um aumento. Então, eu vou seguir dessa forma. Somente aqui no início, que vai ficar um pouco diferente. Mas se você quer fazer aumento sobre aumento, você pode estar fazendo. Então, eu fiz aqui o ponto baixo e uma correntinha. Eu vou no próximo ponto e agora eu faço o aumento, que são dois pontos altos no mesmo espaço. Agora, eu faço dois pontos sozinhos. E depois, dois pontos altos juntos, que é o aumento nessa direção. Quando eu estiver finalizando a carreira, ó, aqui eu tenho aumento e um ponto. Então, eu tenho que fazer mais um ponto. O meu aumento vai ser aqui, nesse ponto alto sozinho. E aqui, eu preciso fazer mais um ponto alto pra ficar dois pontos entre um aumento e o outro. Então, agora, nessa carreira, nós vamos ficar com 36 pontos de base, mais 12, que são os 12 aumentos. Então, 36 mais os 12, vamos ficar com 48 pontos altos aqui nesta carreira. Vou seguir aqui fazendo a minha carreira. Então, aqui onde eu tenho o aumento na carreira anterior, eu não vou fazer na mesma direção pra minha base ficar bem redondinha, sem a marca dos aumentos. Finalizando, então, a carreira, eu fiz aqui o aumento. E aqui eu tenho o primeiro ponto. Então, aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto pra ficar esses dois pontos entre um aumento e o outro. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo. E uma correntinha pra iniciar a carreira. Agora, o aumento vai ser aqui, ó, em um desses dois pontinhos. Eu nunca vou fazer aqui aumento sobre aumento pra não ficar a marca aqui do aumento. Então, se você quiser usar uma marcação ali depois, então, eu vou fazer aqui primeiro. Quando eu chegar no aumento, eu marco pra vocês terem uma base aí de como está fazendo, pra não se perder. Fiz o primeiro ponto, vou para o segundo, faço o segundo ponto. Vou para o terceiro e faço aqui o terceiro ponto. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com três pontos altos e depois o nosso primeiro aumento. Que são os dois pontos altos no mesmo espaço. Se você quiser, você pode marcar aqui, é aqui onde a gente tem o primeiro aumento. Porque se você está contando os aumentos, fica mais fácil de você achar aqui. Vamos fazer aqui três pontos altos sozinhos. E depois o aumento. Que são dois pontos altos juntos. Então, o meu aumento está sendo aqui, ó, no segundo ponto alto, onde eu tenho esses dois pontos sozinhos da carreira anterior. E nós vamos seguir dessa forma, fazendo três pontos e depois o aumento. E eu continuo com doze aumentos em todas as minhas carreiras. Então, está ficando dessa forma aqui, ó. Fica bem retinho se eu trabalhar dessa forma aqui. Nessa carreira aqui, eu vou ficar com sessenta pontos altos. Então, se você iniciou com doze pontos igual aqui o meu, você vai ficar com essa quantidade de pontos. Sessenta pontos altos aqui nesta carreira. Então, eu estou aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. Agora, nessa carreira aqui, ó, eu vou finalizar fazendo o aumento. Porque aqui eu tenho o primeiro aumento da carreira. E eu tenho três pontos altos, que são os três pontos iniciais. E fiz aqui os três pontos também finais. Então, aqui, ó, nesse pontinho, eu vou fazer o meu aumento, que são os dois pontos altos juntos, pra daí eu finalizar a carreira. Venho na correntinha e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer o aumento nesse ponto do meio aqui, ó. Na carreira anterior, então, eu tenho os três pontos altos. Entre um aumento e outro. Então, é nesse pontinho do meio, ó. Vou fazer o ponto baixo, então, pra iniciar a próxima carreira. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Então, eu já tenho aqui o primeiro aumento da carreira. Então, dependendo da carreira, a gente vai ter o aumento aqui no início. Dependendo da carreira, a gente começa com um ponto alto sozinho. Que é esse ponto baixo e uma correntinha. Se você quiser iniciar a carreira com duas ou três correntinhas, da mesma forma que você tem costume de fazer, não tem problema. Você pode fazer. Eu faço dessa forma, porque fica bem fechadinho aqui, ó. O início e fim de carreira. Então, eu vou continuar agora nessa carreira. Nós vamos fazer aqui quatro pontos altos sozinhos. Entre um aumento e o outro, ó. Então, nesse primeiro ponto, um ponto sozinho. Nesses dois, que é do aumento, um ponto sozinho. Nesse último também. Então, nós vamos ficar aqui com quatro pontos altos sozinhos. Então, tem o primeiro aqui aumento. Depois, um, dois, três, quatro. Aqui que vai dar nesse ponto do meio, ó. Tenho aqui esses três pontos sozinhos da carreira anterior. Nesse ponto do meio, nós vamos fazer o aumento. Trabalhando dessa forma, não fica a marca ali no nosso tapete, onde a gente fez os aumentos. Mas, se você prefere fazer ali aumento em cima de aumento, você pode estar fazendo. Fiz os quatro pontos altos. Aqui no ponto do meio, um aumento. E sigo dessa forma até finalizar a carreira. Fazendo quatro pontos altos sozinhos. Entre um aumento e o outro. Quando estiver finalizando a carreira, como eu já tenho um aumento aqui no início, nós vamos finalizar, então, com quatro pontos altos. Finalizando aqui a carreira, eu vou ficar aqui com setenta e dois pontos altos. Então, aqui eu estou na minha sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Com setenta e dois pontos altos. Finalizo com ponto baixíssimo. E vamos iniciar a próxima. Então, aqui eu tenho o primeiro aumento aqui na carreira anterior. Eu não vou fazer aumento, então, aqui no início. Eu vou fazer o ponto baixo. Uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E vou para o próximo ponto. Então, aqui eu não vou fazer o meu aumento ainda. Vou trabalhar aqui, ó, mais pontos altos sozinhos. Eu vou fazer o ponto alto mais ou menos no meio. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos no meio. Você pode fazer aqui no segundo ou no terceiro. Então, eu vou fazer aqui, ó, no terceiro. Fiz ali três pontos e agora eu vou fazer dois juntos. Se você quiser marcar também, você pode estar marcando aqui, ó. Tenho meu primeiro aumento. Porque no final ali da carreira, eu vou precisar fazer mais ponto alto. Porque agora nessa carreira... Então, na carreira anterior, entre um aumento e o outro, eu tenho quatro pontos altos. Nessa carreira, entre o aumento e o outro, eu vou fazer cinco pontos altos. Então, aqui eu fiz o aumento, agora eu faço cinco. Quando eu finalizar a carreira, eu preciso de mais dois. Porque aqui no início eu tenho três. Então, nós vamos fazer aqui os cinco pontos altos. Então, eu fiz os cinco pontos altos e agora no próximo eu faço o meu aumento. Dois pontos juntos. Depois, cinco pontos altos. E depois, o aumento. Então, vamos seguir esta sequência até finalizar a carreira. Então, ali na sexta carreira, eu tenho setenta e dois pontos. Mais doze agora, porque cada carreira eu tenho doze aumentos. Aqui eu tenho um, dois, três já. Tenho que fazer doze cada carreira, né? Então, mais doze. Eu vou ficar agora com oitenta e quatro pontos altos aqui nesta carreira. Finalizando aqui a carreira. Então, entre um aumento e o outro, eu preciso ter cinco pontos altos. Tenho aqui três do início e faço aqui mais dois pontos. Um ponto alto aqui nesse ponto e um ponto alto aqui nesse próximo pontinho. E finalizo com ponto baixíssimo. Agora, aqui nessa carreira, então, nós temos aqui, ó, cinco pontos entre um aumento e o outro. Então, dá pra gente fazer o aumento no meio. Tenho dois e dois. Só que eu sempre inicio no próximo. Quando eu finalizo aqui, ó, eu vou no próximo e começo. Então, eu vou deixar pra fazer o aumento quando estiver finalizando a carreira. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Tenho aqui o primeiro ponto alto. O meu aumento será aqui nesse pontinho, ó. Quando eu estiver finalizando a carreira. Então, agora, nós vamos trabalhar aqui seis pontos altos entre um aumento e o outro agora nessa carreira. Aqui eu já fiz quatro, cinco, seis. Contando com o ponto baixo inicial e uma correntinha. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó, eu tenho um aumento e que eu tenho outro. Então, eu tenho cinco pontos altos aqui. Deu bem certinho aqui, ó, de fazer no meio. Então, nós vamos fazer no meio agora. Nesse ponto alto do meio, onde eu tenho cinco pontos sozinhos da carreira anterior. Eu faço aqui o meu aumento. Ficando aqui, ó, dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui é o aumento. Faço seis pontos novamente. E o aumento aqui. Então, nós vamos fazer assim até finalizar a carreira. Quando eu estiver finalizando a carreira, aqui, eu vou finalizar fazendo o aumento. Então, eu terei aqui seis pontos e o aumento. Eu tenho aqui, ó, esse aumento. Então, aqui no meio, onde eu tenho os cinco pontos, eu tenho aqui o aumento. Depois, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos e o aumento aqui, ó, nesse pontinho. Então, eu estou aqui na minha oitava carreira. Nós vamos ficar, então, aqui com noventa e seis pontos. Porque aqui na carreira anterior eu tenho oitenta e quatro. Mais doze. Eu fico com noventa e seis pontos altos. Então, aqui eu já finalizei a minha carreira. Então, aqui eu tenho seis pontos altos e o aumento finalizei ali. Da mesma forma que nas carreiras anteriores. Agora, vamos para o próximo ponto. Iniciaremos a próxima carreira. Um ponto baixo e uma correntinha pra ser o meu primeiro ponto alto. Então, agora aqui, entre um aumento e o outro, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Quando tem pontos aqui, número ímpar, dá certinho no ponto do meio. Então, aqui ficou dois, aqui no do meio eu fiz o aumento e depois dois. Quando tem número par, você escolhe um ponto aqui do meio, mais ou menos, e faz o aumento. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu posso trabalhar aqui, ó, dois ou três pontos e faço o aumento. Então, aqui eu vou trabalhar esses dois primeiros pontos. No final aqui eu tenho mais um ponto, então, pra finalizar depois, sem aumento ali. Então, aqui eu tenho os seis pontos, eu vou fazer ali, ó, no quarto. Faço os dois pontos juntos. Agora, nós vamos trabalhar sete pontos altos e depois o aumento. Então, eu trabalho um ponto, dois, três, quatro. Eu tô na direção do aumento agora. Cinco, seis e sete, ó. Então, aqui eu trabalhei em cima dos pontos e mais três pontos sozinhos aqui, ó. Um, dois, três. Nesse quarto, faço o meu aumento. Dois pontos juntos. Depois, continuo com os sete pontos e aumento. Sete pontos e aumento. Até finalizar a carreira. Aqui nós estamos na nona carreira. Trabalhando sete pontos e o aumento. Sete pontos e um aumento. Deixa eu arrumar aqui. Vou chegar ali no próximo aumento e fazer mais uma vez com vocês, ó. Então, aqui eu tenho o aumento. Depois, tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Venho no próximo ponto. Faço dois pontos juntos. Aqui na nossa nona carreira, nós vamos ficar com 108 pontos altos. Trabalhando desta forma aqui. Vou fazer a minha até finalizar a carreira. Aqui no início, eu tenho dois pontos. Então, quando eu estiver finalizando, depois do aumento, eu preciso fazer aqui cinco pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais os dois que eu tenho, sete. Pra gente finalizar a carreira. Finalizei a minha nona carreira. Agora, vamos para a décima carreira. Vou fazer o ponto baixo. Abaixo, pra iniciar a próxima carreira. E uma correntinha. Pra ser o primeiro ponto alto. Então, aqui, ó, já tem o primeiro aumento da carreira anterior. Então, eu não vou começar com o aumento de novo aqui, não. Vou fazer um ponto sozinho. O nosso aumento, então, aqui, ó. Eu tenho aqui os pontos. Então, é número ímpar. Vai dar bem certinho nesse ponto do meio aqui, ó. Onde eu tenho sete pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos. Até chegar aqui, ó, no ponto do meio. Que é nesse ponto aqui, ó. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. E depois, o aumento aqui no início da carreira. Cheguei aqui nesse ponto do meio. Eu faço o meu aumento. Então, aqui no início, eu tenho três, seis pontos. Depois, aqui, eu vou finalizar fazendo o restante dos pontos sozinhos. Pra completar o bloco aqui de pontos sozinhos. Entre um aumento e o outro. Agora, nós vamos trabalhar novamente fazendo pontos altos. Agora, nessa carreira, vamos ficar com oito pontos entre um aumento e o outro. Então, vamos fazer agora aqui, depois do aumento, oito pontos altos. Até chegar ali naquele pontinho do meio da carreira anterior, onde a gente tem ali os sete pontos na carreira anterior. Bem no ponto do meio, eu vou fazer o aumento. Aqui nesse ponto, ó. Então, aqui fica três pontos e aqui três pontos. Dá bem certinho no meio. Quando nós temos ali, número ímpar no aumento. Então, aqui, ó. Eu tenho o aumento. Depois, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Então, aqui pra finalizar a carreira. Aqui no início, eu tenho seis. Eu vou finalizar aqui, eu fazendo mais dois pontos depois do aumento. Pra dar certinho a quantidade de pontos. Vou continuar aqui com oito pontos altos. E depois, o aumento. Nessa décima carreira aqui, nós vamos ficar com 120 pontos altos. Lembrando que você tem essa quantidade de pontos se você iniciou ali com os doze pontos altos. Senão, você tem mais pontos do que eu tenho aqui nessa décima carreira. Então, agora aqui, eu vou fazer a troca de cor. Eu vou trabalhar dez carreiras de cada cor. Dez no branco, dez no rosa bebê e dez no cinza. Então, ali, pra finalizar a carreira... Na hora que eu vou finalizar, eu já vou puxar o fio na cor rosa. Mas, aqui, se você quer fazer menos carreira no branco, é outra cor que você está fazendo. Você também pode estar fazendo mais ou menos carreira. Fica aí a seu critério. Agora, aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Então, aqui, eu depois do aumento, eu fiz os dois pontos altos. Pra ficar completa aqui a quantidade de pontos altos entre o aumento e o outro. Eu vou inserir a agulha aqui na minha correntinha. Como se eu fosse já finalizar aqui com ponto baixíssimo. E vou levar pro lado avesso, ajustando o fio. Esse fio eu vou segurar aqui e agora eu vou pegar o fio rosa. Esse fio eu deixo sobrando pra eu fazer o arremate depois. E eu vou puxar agora o fio rosa aqui por dentro dos pontinhos. Então, eu firmo bem aqui, ó, esses fiozinhos pra não ficar repuxando. Seguro ali. E puxo o fio rosa pra finalizar aqui, ó. Dessa forma, depois ali eu vou fazer o acabamento e vai ficar puxadinho ali os pontinhos. Nem vai dar pra ver aqui. Eu vou no próximo ponto, vou fazer o ponto baixo, iniciar a próxima carreira, o ponto baixo e uma correntinha. Agora, o nosso aumento... Então, aqui eu tenho o aumento e agora eu tenho aqui oito pontos. Eu vou escolher um dos pontos, como eu falei, tem número par. Ó, isso aqui depois eu vou puxar, ó, vai ficar escondidinho lá pra trás, junto com o branquinho. Essas duas pontinhas. E nós vamos trabalhar agora com esse ponto aqui. Então, agora nessa carreira, eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto, que é o ponto baixo e uma correntinha. Aqui eu já vou escondendo esse fio. Agora, aqui, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Os dois pontos juntos. E já vou escondendo o fio. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar nove pontos altos... Pra depois fazer o aumento. Então, entre um aumento e o outro, nós teremos aqui nove pontos altos. Agora, eu já trabalhei aqui, ó, o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Seis... Sete... Oito e nove. E agora, dois pontos juntos. E vamos seguir nessa sequência. Então, aqui, ó, entre um aumento e o outro da carreira anterior, fica mais ou menos aqui no meio, ó. Entre um aumento e o outro, eu faço o aumento. Trabalho nove pontos altos novamente, depois aumento. E sigo assim até finalizar a carreira. Finalizando aqui a carreira, aqui eu tenho o aumento. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu preciso fazer o último pontinho ali. Então, eu vou fazer o pontinho. E finalizo aqui com ponto baixíssimo na primeira correntinha aqui, onde eu tenho ponto baixo, uma correntinha. Sempre cuidando pra ajustar o fio. Puxo ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. E sigo aqui fazendo ponto alto até chegar no ponto do meio. Então, entre um aumento e o outro, agora que eu tenho nove pontos. Então, vai dar bem certinho no meio, ó. Que eu tenho... Vou separando dessa forma, um ponto pra cada lado. Fica aqui no ponto do meio. Então, eu tenho um, dois, três, quatro. Aqui no quinto ponto, entre um aumento e o outro, eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu já trabalhei aqui. Vou tirar a sujeira. De novo. Então, aqui eu já trabalhei três pontos, contando com esse inicial. Quatro. Cinco. Até eu chego ali no meio, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nesse ponto do meio, eu faço o aumento. Agora, nessa carreira, nós vamos ficar com dez pontos e um aumento. Então, quando eu estiver finalizando, eu preciso completar a quantidade de pontos aqui, ó. Que eu tenho aqui somente cinco. Então, quando eu finalizar, eu preciso fazer o restante. E a gente vai seguir sempre nessa sequência. Sempre vai aumentar um ponto aqui entre um aumento e o outro. E eu sempre faço o aumento no meio, entre um aumento e o outro. Pra ficar mais redondinha aqui a minha base do tapete. E não ficar a marcação ali dos aumentos em cada carreira. Então, aqui eu trabalhei um, dois, três, quatro, cheguei aqui. Faço o meu aumento no ponto do meio. Então, ó, entre um aumento e o outro, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos. E o aumento. Agora, aqui, eu já vou arrematar o fio pra vocês verem como que eu faço. Então, aqui é o fio branco que está vindo do novelo. Eu vou cortar um pedaço e deixar aqui pra fazer o arremate. Se você tem uma agulha menor que a agulha número três, é melhor. Eu vou ajustar aqui um pouquinho... Pra não ficar esse buraco aqui, ó. Então, esse fio branco, eu vou ajustar ali, puxo ele e vou esconder aqui, ó, atrás dos pontos. Aqui, eu estou usando a agulha três, pra ficar mais fácil. Escondi ele atrás do ponto, eu vou distorcer esse fio. Vai ficar em duas partes aqui, ó, três fiozinhos pra cada lado. Uma dessas partes, eu vou esconder atrás de outro pontinho. E agora, eu faço o meu nozinho final aqui. Eu uso a cola jeans pra fazer esse acabamento. Eu coloco um pinguinho de cola... Pra não ter perigo nenhum de desmanchar esse nozinho e desmanchar o tapete. Então, eu faço aqui o primeiro nozinho, não aperto muito. O segundo, eu já aperto um pouquinho mais. E faço mais um pontinho. E se você quiser esconder ainda esse fiozinho atrás dos pontos... Você pode esconder e pingar a cola no finalzinho. Aqui, ó, é bom a agulha menor, porque você consegue passar o fio ali por dentro, ó. Então, ele fica bem escondidinho. E esse excesso ali, eu coloco a cola ali novamente. Aperto. E você pode cortar bem rente aqui, ó. Fica bem escondido. Eu faço isso depois que eu termino a peça, porque eu deixo secar, tá? Eu tô fazendo aqui pra vocês verem como que fica aqui o acabamento já. Pra que vocês possam estar fazendo. Esse aqui, ó, já vim escondendo quando eu fiz os pontos. Então, eu vou distorcer o fio e abrir também, ó. Venho atrás de um pontinho... E puxo aqui uma dessas duas partes. Coloco ali a cola... Um pinguinho de cola... E faço os três nozinhos. Bem ali na cola, ó. Pra esse nozinho ficar colado e não ter perigo nenhum de soltar. Ali no início, que eu trabalhei com anel mágico, eu faço a mesma coisa. Aqui no início, ó, eu também escondo mais um pouquinho atrás aqui dos pontos. Esse fio... Vou distorcer aqui também. E vou fazer ali o nozinho. Esse aqui, quando você trabalha com anel mágico, você precisa fazer o nozinho, porque ele desmancha... Se você não fazer o nozinho aqui. Esse fio pode escapar e desmancha toda a sua peça. Ó, passo uma das partes aqui por dentro. Coloco ali a cola... E faço o nozinho novamente. Então, o meu acabamento, eu faço dessa forma aqui. Se você tem outra forma de fazer, também não tem problema. Você pode estar fazendo. Mas eu gosto de usar a cola ali pra ficar mais seguro. E aqui, eu vou esconder atrás de mais uns pontinhos. Coloco um pingo de cola e corto também. Então, aqui eu já trabalhei 11 carreiras, estou na décima segunda. Eu vou seguir assim até completar 30 carreiras. Então, eu trabalhei 10 no branco, 10 no rosa e 10 no cinza. Eu vou trabalhar. Aqui na décima primeira carreira, eu fiquei com 132 pontos. Na décima segunda, que é essa que eu estou fazendo, eu vou ficar com 144. Porque sempre vai aumentar 12 pontos altos, que são esses 12 pontos iniciais. Então, no meu tapete sempre vai aumentar 12 pontos. Se chegar na altura do tapete e você vê que está sobrando pontos, está embabadando assim, ó, sobrando demais... Quando você perceber, você já tem que fazer uma carreira sem aumento. Aqui, eu começando com 12 pontos, eu não preciso fazer isso. Eu vou trabalhar minha base toda, seguindo a sequência de aumentos. Mas, dependendo da tensão do seu ponto, ou se você começou com mais pontos aqui, 14 ou 16... Quando você estiver nessa parte, mais ou menos aqui, ó, você já vai notar que está sobrando ponto. Então, você faz uma carreira toda em ponto alto, sem aumento, e depois você continua na sequência. Se aqui tinha, só um exemplo, cinco pontos em aumento, daí você faz uma sem, na outra você vai fazer seis e o aumento. E você vai seguir dessa forma. Então, eu vou trabalhar o meu dessa forma, porque a encomenda é dessa forma, dez carreiras de cada cor. Então, eu vou fazer desse jeito, mas você pode fazer conforme o gosto seu, ou o gosto da sua cliente. Eu vou trabalhar, então, minhas 30 carreiras e volto pra gente finalizar fazendo o biquinho. Quando chegar na cor cinza, eu vou fazer o acabamento dessa mesma forma aqui. Então, se você ficar em dúvida como faz, você volta o vídeo aqui, onde a gente fez a troca de cor aqui, ó. E você faz da mesma forma com o fio cinza. Então, eu vou continuar o meu e volto pra gente terminar aqui o nosso tapete. Sempre lembrando, ó, que vai aumentar um ponto entre um aumento e o outro a cada carreira. E em todas as carreiras, eu tenho 12 aumentos. Aqui eu já trabalhei, então, as minhas 30 carreiras. E fiz mais uma aqui, ó, no fio branco, pra eu poder fazer o biquinho. Então, aqui eu trabalhei dez carreiras, dez e dez. Aqui nessa primeira aqui, ó, nessa primeira parte, eu usei 70 gramas do fio branco. Aqui no rosa eu usei 175 e no cinza aqui eu usei 270 gramas. Então, essas três partes aqui já deu 515 gramas. E ficou com 76 centímetros até nessa carreira aqui, ó. Agora, eu fiz essa branca, segui normal, da mesma forma que eu expliquei no início. E agora, nós vamos fazer o biquinho pra poder finalizar aqui o tapete. E vai ficar aí com 80, 81 centímetros aí, mais ou menos. Eu faço um pouquinho maior, porque depois, quando lava, ele encolhe um pouquinho. Então, eu sempre faço aí uns dois centímetros a mais. Está ficando, então, ó, dessa forma aqui. Está ficando bem legal, assim, bem simples, mas ficou bem bonita, sim, essa combinação de cor. Nesse modelinho aqui, eu vou fazer um bico bem simples aqui, porque a cliente pediu, me mandou a foto. Então, eu fiz bem parecido com a foto, o bico é bem simples. Mas você pode estar adaptando aí o bico de sua preferência. Aqui na minha peça, eu fiquei com 360 pontos aqui nessa última carreira. E o bico que eu vou fazer é múltiplo de oito. Então, a cada oito pontos, eu vou fazer um biquinho aqui, ó. Então, depende da quantidade de pontos que você tem, você tem que dividir aí pela quantidade de pontos que vai pra fazer o bico. Então, aqui, ó, depois que eu finalizei com ponto baixíssimo, eu venho aqui no próximo ponto, vou iniciar a carreira do bico, vou fazer aqui um ponto baixo. Quando eu estiver finalizando aqui, eu vou fazer mais dois pontos baixos pra ficar com três pontos aqui. Fiz o ponto baixo, faço um meio ponto alto, dou a laçada, vou puxar aqui o fio e tirar tudo de uma vez, as três alcinhas. Depois, eu faço um ponto alto. Tirei de duas em duas alcinhas. Agora, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos duplos. Duas laçadas, seguro aqui o fio, venho nesse próximo ponto, puxo o fio, tiro aqui, ó, de duas em duas alcinhas. Duas laçadinhas novamente, no mesmo espaço, faço outro ponto alto duplo. Tirei duas alcinhas, duas e duas. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. Tiro tudo de uma vez. E agora, três pontos baixos, um ponto em cada ponto de base. Ficando assim. Agora, vou repetir aqui o meio ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos duplos juntos. No mesmo espaço. No próximo, um ponto alto. No próximo, um meio ponto alto. E depois, três pontos baixos. Então, é dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu terminei, né, os três pontos baixos e conta dessa forma aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tenho oito pontos aqui pra fazer esse biquinho. Aqui, eu começo o próximo, uso mais oito. Então, eu sigo assim, ó, até finalizar a minha carreira, ó. Depois dos três pontos baixos. Vou fazer mais uma vez aqui. Eu faço o meio ponto alto. Depois, faço um ponto alto. Depois, dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Depois, um ponto alto. No próximo, meio ponto alto. E três pontos baixos. Dependendo da quantidade de pontos que você tem na carreira, você pode fazer aqui... Aqui, eu estou fazendo com três, porque com dois pontos não ia dar certo. Então, você pode fazer com dois, com três, ou com um ponto baixo. Depende da quantidade de pontos que você tem, a quantidade de carreiras que tem no seu tapete. Então, para o meu, eu fiz as contas e deu certinho essa quantidade aqui. Então, vou fazer o meu aqui. Quando eu estiver finalizando aqui, ó, eu preciso fazer mais dois pontos baixos pra daí finalizar a carreira. Então, aqui, eu já estou finalizando aqui o bico do tapete. Fiz aqui, ó, os três pontos baixos. Meio ponto alto, ponto alto, dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Ponto alto e o meio ponto alto. Aqui, eu preciso fazer dois pontos baixos e finalizar ali a minha carreira. Então, eu venho aqui no pontinho, faço um ponto baixo. E aqui no próximo pontinho, ponto baixo. Se você quiser fazer aqui, ó, ponto cirio, ponto caranguejo ainda, ou só o ponto baixíssimo, você pode continuar e fazer o acabamento dessa forma. Aqui, eu vou finalizar, vou alongar o fio. Eu vou deixar um pedacinho aqui, ó, pra eu fazer o arremate ali, o acabamento. Então, agora, aqui com esse fio, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo, onde eu iniciei, eu vou puxar o fio aqui por dentro, ó. Nas duas alcinhas. Eu ajusto aqui, venho aqui nesse próximo pontinho, que é nesse último, pego na alcinha de trás e passo esse fio ali por dentro. Aqui, você ajusta os pontinhos pra ficar dessa forma aqui, ó. Agora, do lado avesso... Eu vou esconder o fio aqui atrás de alguns pontinhos, vou pegar uma agulha menor, porque fica mais fácil. E aqui, eu vou arrematar da mesma forma que eu fiz nos outros pontinhos, tá? Vou separar ali o fiozinho, abrir o fio, né, e dividir em duas partes e fazer o nozinho com um pinguinho de cola, da mesma forma que eu fiz o outro arremate. Ó, assim, ele ficou pronto com 82 cm de diâmetro. Com esse bico que eu fiz aqui, ó, ele bem simples. Ficando desta forma. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu estarei respondendo assim que possível. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até a próxima videoaula. Agradeço a todos pelo carinho. Obrigado.